Maria da Conceição Genuíno do Carmo, mais conhecida como Dona Benoni, é natural de Lacoa Seca, Brejo, Paraibano. Mora aqui em Campina Grande há muitos anos. Sua idade, 106 anos marcados por grandes histórias, sonhos e muito trabalho. Virtuosa e dona de uma singileza ímpar, começou a trabalhar ainda na infância e conta aqui no Diversidade um pouco de suas experiências vividas em mais de um século. A minha vida, minha filha, foi uma vida muito, eu não gosto nem de falar, muito sacrificada. Na minha infância, eu trabalhava onde eu nasci, no Amaragi, trabalhava na casa da minha patroa, era lavadeira da roupa da casa dela, que eu lavava a roupa muito bem. Toda a vida eu fico caprichosa, aquela roupa naquele dia, quem ia lavar era eu, nos tanques. Eu era lavadeira, tinha aqueles dias de lavar, então eu ia nos lá, põe na gudão, os trabalhadores, trabalhava no oito. Com o cativeiro, né? Com esse povo que trabalhava naquele oito, aqueles homens trabalhando e a gente, todas as mulheres trabalhando ali no mar, nem por no mato, né? Da mocidade, eu me lembro, que eu era muito, que era, que era tanto paquera, que eu era mocinha jovem, ajeitadinha, tinha tanto paquera atrás de mim. Eu me lembro. Tinha bala na nossa casa, na casa de fazenda, tinha aqueles balas naquele tempo, a gente ia dançar. Eu era dançaria, dançava mazuca, atada mazuca, do tempo da mazuca, mas eu dançava mazuca, viu? Eu era tanto de rapaz, aquele rapaz bem bacana, tudo atrás de mim, para dançar comigo, porque dizia que eu tinha um pé de ouro. Quando eu estava dançando, já tinha outro pinicão no oito para o meu lado. E era um ciúme de mim, havia briga por causa de mim, eles brigavam por causa de mim. Religiosa e dona de uma fé inabalável, ela reza todos os dias e agradece a Deus por tudo que lhe é concebido. Eu rezo para Nossa Senhora da Conceição, minha mãe, a Manjá, Santa Vitória, Jesus Cristo. O mais que eu peço a Deus e agradeço é a Jesus Cristo, esse Deus que nós temos dentro do nosso coração, que é um Deus poderoso. Nós todos temos Ele em nossa mente, não é? Porque se não fosse Jesus, eu não vivia. Tem gente que não crê, eu não acredito nesse Deus, não é verdade? Tem gente que diz, mas eu creio e Ele não me deixa sofrer. Quando eu tocasse uma coisa que eu estava muito atrapalhada à vista, eu não estava onde estava, tudo isso. Acredite se quiser, em todos esses anos, dona Benone já presenciou muitas coisas. Uma delas, ela não esquece jamais, o encontro com o homem mais temido do cangaço, Lampião. No sertão, porque nós estávamos no sertão, apanhando o agudão de Teixeira, na serra. Aí ele chegava perguntando, não era nesse tempo, quando era, perreste liberar com aquele chapéu de couro e a gente correndo para socar debaixo das loucas, não é? Aí a gente tinha que dizer que não fosse do partido dele, que era, entendeu como é que é? Pelo amor de Deus, a gente tudo era, eu só era uma juntona de mulher, trabalhando no Teixeira, apanhando o agudão. Não, nós estamos de seu partido, pelo amor de Deus, não me mate não, pelo amor de Deus. E a gente se coloca debaixo da louca. Dona Benone sempre foi apaixonada pelas letras, mas devido às circunstâncias da vida, seu contato com as palavras se deu quase aos 100 anos. Além de todos esses atributos, Dona Benone também é mãe e vó de muitos netos. Mãe, para mim, ela foi uma excelente mãe, entendeu? Tudo que ela pôde fazer pelos filhos, ela fez por todos eles, entendeu? Como pobre, criou a gente, entendeu? Com sacrifício, trabalhando muito. Ela tinha um objetivo que nós todos crescesse, cada qual tivesse sua vida própria, entendeu? Para ter as coisas. E se lhe perguntam a receita de se viver todos esses anos, a resposta vem na ponta da língua. O segredo de se viver muito tempo é a gente não se desesperar, ter paz e tranquilidade, não se esperar com tudo, com tudo ficar avaroçado. Isso é que é bom. Eu fui assim. Sou feliz na minha vida até hoje. Graças a Deus, sou muito feliz. É sempre tudo que Deus me dá na minha vida.